A nossa brincadeira de hoje se chama estátua diferente. Nós vamos ter que mexer o nosso corpinho, hein? Hoje não está um pouquinho frio? Está um ventinho gelado, né? Nós vamos esquentar, então, hoje o nosso corpinho. Nós vamos dançar. E na música vai falar sobre estátua. Só que nós temos que fazer o que a música pede. Estão preparados? A protereza vai pedir para vocês terem um espaço, como a protereza está aqui. E nós temos que iniciar sentados a música. Vocês vão entender o porquê. Primeiro vocês têm que sentar. Depois nós vamos começar a dançar. Combinado? A prova vai compartilhar aqui a tela. Estão vendo? A nossa brincadeira hoje se chama estátua diferente. Preparados? Todo mundo estátua por enquanto? E a brincadeira vai começar. Vamos fazer agora, criançada, uma estátua diferente. Estão vendo? Dança, 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 dança Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda, ronda Ronda, 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 ronda Eu quero ver uma estátua diferente Uma estátua inteligente Vai ficar inteligente, tá pensativa, ó Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Eu quero ver Quem é que constrói Uma estátua de super-herói Super-herói, agora uma estátua Tem que ficar parado Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda, ronda Que legal Eu quero ver agora Uma estátua de animal Uma estátua de animal Pula, pula, pula Pula, pula, pula Eu quero ver agora Uma estátua bonita Parecendo capa de revista Pose pra capa de revista Olha, que lindos Dança, dança, dança Dança, criançada Eu quero ver agora Uma estátua engraçada Uma estátua engraçada Faz uma careta aí Pula, pula, pula Pula, pula Pula, sai do chão Eu quero ver uma estátua Fazendo um coração Coração agora Vamos ver quem vai conseguir Fazer um coraçãozinho com a mão Dança, dança, dança Dança, dança, dança Eu quero ver agora Uma estátua sorrindo Uma estátua Que parece Está dormindo Agora eu quero ver Toda a criançada Deitando Ficando no maior silêncio Dorme Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, estátua Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Estátua Parou Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda, ronda Estátua Não pode mexer Mão na cabeça Mão nas orelhas Mão nas bochechas Mão no nariz Mão na barriga Mão no joelho Estátua Caparado Batendo o pé no chão Palma com a mão 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 Estátua Pula, pula, pula Pula, pula, pula Eu quero ver Quem é que fica sem se mexer Estátua Não pode mexer Dança, dança, dança Pula, pula, pula Roda, roda, roda Pede pra parar Pede pra sentar Senta Nossa brincadeira acabou Uh, cansaram? E aí, gostaram da brincadeira? Que estátua diferente! Tivemos que fazer estátua Com posto de fotografia De floração De animal Fizemos bastante estátuas, né? E a nossa Tiva